Música As fantasias Taboão, taboão Capiteirinho no meu coração Só maluco e beijo, só maluco e sinto Fernando Fernandes é quarenta e cinco Ele voltou Pelo bem da nossa causa Ele voltou Pra botar ordem na casa Nosso doutor É um homem de atitude Criou Unidades de saúde Hospital geral Trouxe o shopping e a primeira Faculdade local Trabalhador Já provou que está do lado Da gente Peito aberto, força e bola Pra frente Tá na hora da verdade A hora é a hora Fernando Fernandes Dias melhores virão Fernando Fernandes Pelo bem ditado Fernando Fernandes Dias melhores virão Fernando Fernandes Pelo bem ditado Fernando Fernandes Dias melhores virão Fernando Fernandes Só maluco e beijo Só maluco e beijo Só maluco e beijo Fernando Fernandes Só maluco e beijo Pelo bem ditado Pelo bem ditado Tavão Fernandes Fernandes Tavão 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 Tavão